Uma tarde inusitada para Gisele. A paciente oncológica foi buscar a máscara e decidiu ajudar na produção. Hoje para poder buscar a máscara, né, por eu ser paciente oncológica, né, ser da zona de risco, e acabou que eu cheguei aqui, vi as meninas, né, fazendo, né, é a primeira vez que eu faço, né, eu não tenho nenhuma experiência e tô amando. De quatro em quatro meses, Ana Paula faz sessões de quimioterapia e radioterapia, por causa do câncer de mama. Ela respeita a quarentena, mas a voluntária deixou o isolamento por uma nobre causa. É uma situação difícil, que muitas vezes a gente fica, né, com aquele receio de sair, ter contato com outras pessoas, mas acho que a gente tem que ter fé em Deus e seguir. E ajudar. E ajudar. O Instituto Sawana, por todos, atende em torno de 200 pessoas com câncer. O desafio é produzir mil máscaras, já que durante o isolamento social, o número aumentou e muitas pacientes não têm condições financeiras para comprar. Mesmo antes da pandemia, o Instituto já produzia e doava máscaras para pacientes oncológicos cadastrados. Agora, as voluntárias precisaram se adaptar e reforçar o trabalho, já que não são só os assistidos que precisam do material de proteção, mas as famílias deles também. O paciente oncológico não é só ela que necessita usar a máscara dentro de sua casa, e sim a família toda. Agora, imagine só, em um dia, é porque ninguém parou para fazer as contas ainda, em um único dia, se tem que trocar a máscara, a cada duas horas, uma só pessoa precisa de oito máscaras por dia. Então, é muita máscara, né? Por isso que nós temos que bater essa meta de mil máscaras ainda hoje, para a gente doar para essas famílias, né, que estão aí no grupo de risco, e a gente precisa ajudar cada vez mais. Alguns tecidos diferenciados, algodão e elásticos foram doados, mas as voluntárias precisam de mais. Mari fala que o custo é baixo, e muitas pessoas podem garantir proteção contra o coronavírus. Pode ser algodão ou tricoline. Aqui nós estamos usando algodão, usando tricoline, e cada máscara está saindo a um real e pouquinho. Um metro de tecido dá para confeccionar 17 máscaras. Então, o custo está saindo bem baixo, quem puder nos ajudar vai ser muito bem-vindo e não vai ter tanto gastos, né? A gente não tem tempo, então é muito bom a gente estar se doando, poder ajudar, contribuindo para que as pessoas possam ficar mais protegidas, né? E eu estou adorando, estou apaixonada, estou aqui aprendendo junto com as meninas, muito bom. Então, vamos lá.